Olá, bom dia! Estamos aqui então para começar o nosso dia com ioga. Eu sou Isabel Carepa, vou começar a vos esperar, vou aguardar um bocadinho também, que cheguem mais pessoas para começarmos então a nossa aula. Depois quer que me digam só se as luzes funcionam e o som também. Bom dia, bom dia. O som está a funcionar, digam-me só se conseguem ver bem o som. Olá, Bruninho! Quem começar, quando chegarem, comecem a fazer respiração, sentarem numa posição confortável e começarem a descontrair um bocadinho, relaxar. Ok, obrigada! No entanto, vou desaparecendo aqui só um bocadinho da câmera, que é para começar com os outros aparelhos, a pôr música, a descontraírem e verificar horas, que é para não nos atrasarmos. Ok, obrigada, Pedro. Ok, obrigada, Catarina, também. Então, quem quer entrar, vamos começando a sentar numa posição confortável, está bem? Encontrem a posição que sintam que realmente seja confortável. Sentada, deitados, pernas cruzadas. Quem quiser com uma opção também pode colocar sentado sobre os calcanhares. Ok, tentar começar a levantar um pouco aqui mais o ânimo. Vamos tentar relaxar o mais possível. Cabeça descontraída, corpo descontraído, está bem? E começarem a sentir um pouco o ritmo da vossa respiração. Sentirem que está muito acelerado, vamos começar a abrandar. Ok? Sentirem mais confortáveis, fechem os olhos. Quando for para iniciarmos realmente a prática, eu aviso, está bem? Bom dia, Zé Praça, há tanto tempo, meu menino! Oh, meu Deus, que saudades desta maldinha toda! Bom dia e boa semana! Olha a Raquel sem rir há quantos anos! E a Fernanda! Estão boa a ver caras conhecidas. Apesar de só ver aqui umas imagenzinhas, é sempre bom. Então, como eu estava a dizer, entrem, comecem a relaxar um pouquinho nas vossas salas, nos vossos quartos, não sei, nos vossos jardins ou mesmo nos terraços, está bem? E tentarmos começar então a descontrair um bocadinho o corpo. O tipo de yoga que vamos fazer hoje é um yoga que vai dar para trabalharmos um pouco toda a parte muscular, a parte respiratória, está bem? Joana, eu vou dando opções, está bem? Não há problema nenhum. Tentem ir dentro do vosso conforto, está bem? Um beijinho grande, Raquel! Bom dia, bom dia, Margarida! Como só temos meia hora, eu por norma dou sempre na prática um pouquinho de pranayama, um pouquinho de exercícios respiratórios e desta vez vou dar um bocadinho menos, está bem? Vou nem mesmo a dar, apesar de ser só meia hora, está bem? E mesmo relaxamento final, mas temos meia hora, então vamos compactar. Aqui é um pouquinho mais aula, mas vamos tentar passar por tudo, está bom? Olá, olá! Ok, três minutinhos. Beijinhos grande! Tão muita saudade, Jezinho! Quando levantarmos vamos ter que marcar um dos nossos pequenos almoços ou dois almoços, se calhar é melhor um almoço que é para contarmos toda esta aventura. Bom dia! Ora, dois minutos, está bem? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, um minuto, vou pôr a música, está bem? Vamos, então, iniciar aqui a nossa alinha. Ok, se por acaso a música estiver muito alta, depois avise-me, está bem? Que é para ver se me conseguem ouvir a mim e à música também, está bom? Música está boa? Ok, 9 horas, então. Vamos, então, dar início à nossa prática, ok? Eu vou ter que me afastar um bocadinho, que é para vocês me irem vendo de melhor. Vamos lá, então. Sentados em uma posição que se sintam confortáveis. Os que foram entrando, fui pedindo para irem respirando. Descontrair, tentar relaxar um pouquinho mais os batimentos cardíacos, tentar respirar mais tranquilamente, ok? E quero que vocês foquem na vossa respiração, a vossa respiração, e tentem que o vosso momento de inspiração seja mais prolongado. Deita o ar fora, mais tranquilamente, mais lentamente. Façam com que os ciclos sejam naturais, sem pressa. Inspira-se. E expira. Tenta que na expiração leve toda a vossa... Aquela energia negativa, aqueles sentimentos. Ok, Teresa. Senhor. A música consegue-se ouvir? Ok. Vão dizendo também, se não me ouvirem em mim ou a música, vão me informando, está bem? Que eu já vou tentar dar aqui uma mudança. Então vamos lá. Ok, obrigada, Inês. Então, momento de inspiração. Tenta que a inspiração seja mais prolongada. Não forcem. A respiração seja suave. Profunda. Não vou lá para o fundo, ok? Eu não vou. Vou ficar por aqui por agora. Nalgumas posições que tiver que me afastar, afasto-me, Teresa. Muito bem. Tenta então que a respiração seja prolongada. Mantemos só aqui mais um pouquinho. A minha voz está muito baixa. A música, conseguem não ouvir? Vou mantendo a respiração. E vamos rapidamente mudar para os nossos primeiros asanas. Ok? Vamos então. Ok, Baru é obrigada. Então vamos para os primeiros asanas, ok? Vamos deitar a barriga para baixo. Vamos então fazer aqui uma mudança rápida. E o que vamos fazer? Deitar a barriga para baixo. E quero que vocês coloquem a ponta dos vossos dedos dos pés contra o tapete. As vossas mãos agarram o vosso glúteo. Cotovelos vão lá para trás. O olhar para o tapete. Queixo mais próximo do peito. Mas sem exagerar. E a partir daqui vamos levantar todo o tronco, todo o corpo do chão. Calcanhar-se a fazer forças contra o teto. Ponta dos pés na direção do chão. Um bico forte. Cotovelos a juntar o mais possível. Ombros longos das orelhas. E vamos manter esta posição durante três ciclos respiratórios. Tentem que a respiração seja na mesma profunda. Tenta manter a boca relaxada, a língua relaxada. E mantém três ciclos respiratórios. No final dos ciclos, relaxa as pernas no tapete. Mãos e braços no tapete. Coloca a palma das mãos. E vamos sentar atrás. Senta-nos calcanhar nos dedos das mãos, bem afastados no tapete. E vamos avançar. Colocamos as mãos na mesma no tapete. Os dedos bem afastados para dar uma boa base. A linha, a mão com o cotevelo e com o ombro, joelho e anca. E passamos à posição conhecida de todos, que é o gato. E olha, o que eu quero que o gato faça? Que se espreguisse. Deita o ar fora, olha para o umbigo e leva às vossas costelas, coluna até o teto. Pescoço descontraído. E ao inspirar, olha um pouco mais alto. Ombigo e peito projetado para o chão. Os ombros descontraídos. Vamos fazer aqui cinco ciclos respiratórios. Inspira. Inspira. Inspira quando vai para cima. Sobe bem toda a grelha costal, toda a vossa zona dorsal. Os ombros descontraídos, pescoço descontraído. Enche bem o peito. Deixe entrar todo o ar, toda a energia. Não tenham pressa na respiração. Inspira. 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 Terminando, vamos colocar a vossa mão direita atrás das costas. O vosso pé esquerdo esticado no chão. Vou-me virar de lado para vocês me verem, está bem? Então, o vosso pé esquerdo está bem apoiado no chão. O dedo mindinho faz força. Não deixa que o peso fique no dedo grande. Dentro, pequenina, fazer força. Calcanhar forte no chão. A mão esquerda mantém-se alinhada com o ombro. A mão direita cruzada atrás. E o que vamos fazer é uma pequena torção. Vamos olhar sobre o ombro lá para trás. Ok? Vou virar de lado para novamente ver a posição do ombro. Tenta que a bacia, não descaia. O movimento é de torção. Vocês têm que tentar olhar sobre o vosso ombro lá para trás. Mantém-se aqui durante três ciclos respiratórios. Mantém. Vão olhando, vão olhando. Sintam que toda a vossa zona peitoral é projetada para o teto. Como se quisessem mostrar o vosso peito ao teto. Terminando os três ciclos respiratórios. A perna junta à outra. Mão junta no chão. E vamos trocar. Levamos a vossa perna, neste momento, a vossa perna direita. Braço contrário. E olha sobre o ombro. Uma vez mais. Um movimento. Os dedos dos pés bem assentes no chão. O dedo mindinho do pé. Deixa a fazer força. Ombro e mão alinhado. E olha sobre o ombro. Mantemos aqui três ciclos respiratórios. Terminando os ciclos respiratórios. Terminando os ciclos respiratórios. Volta a colocar as mãos no chão. E olha. Vamos passar a uma outra conhecida. Eu gosto sempre destas, mas os alunos nunca gostam. Colocamos as mãos alinhadas com os ombros. E vou-vos dar duas opções. Para quem está a iniciar. Ponta dos pés no chão. E passamos esta posição. Estão conhecida como prancha militar. Prancha alta. Ora. A mão e o ombro alinhado. Ok. Os dedos dos pés a fazer força. Contra o tapete. Ombido. Glúteo bem forte. Pescoço descontraído. Opção. Dificuldade. Um pouquinho mais baixa a posição. E podem manter durante três ciclos respiratórios. Não esquecerem, portanto, o alinhamento entre a mão e os ombros também. Tentem que os cotovelos fiquem virados um pouco lá mais para trás. Está bem? Não tranca a articulação. É importante. Paulinha, meu amor. Terminando os três ciclos respiratórios. Que eu acredito que rapidamente tenham terminado. Seja posição baixa ou alta. Quero que sentem novamente sobre os calcanhares. Descontraiem um pouco. Vire a palma da mão para cima. E deixa o glúteo aproximar-se bem dos calcanhares. E deixa como se os braços fossem escorregando no vosso tapete. Descontraindo, alongando. Voltando-se a colocar as mãos no chão. E desta vez, ponta dos dedos dos pés. Nãos, uma vez mais, bem afastadas. Não juntam os dedos. Deixa mesmo as mãos afastadas. Deixem a vossa marca, ok? Mãos bem apoiadas, então. Ponta dos pés bem apoiados. E vamos subir-se. Ora, posição de down dog para alguns. Posição da tenda para outros. Não nos há muitos. Vamos ao movimento. Pés bem apoiados no chão. O peito está como se fosse projetado. Mãos, uma vez mais. Criem raízes, raízes nos vossos pés. Raízes nas vossas mãos. Ombros descontraídos. Boca descontraída. Mantenham-se na posição. Descontrai a boca. Por norma, vocês fazem muita força com a boca. Descontrai. Carolinhos, meu amor, fico para ver e fazer. Descontraiam a boca, está bem? Respiração. Vamos manter sempre os mesmos três ciclos respiratórios. Terminando os três ciclos respiratórios. Vamos avançar para a próxima posição. Aproximamos mãos e pés. Quem se sentir confortável, mantém os pés juntos. Quem se necessitar, dobra um pouco os joelhos. Ok? Vamos manter as mãos próximas dos pés e tentar que o tronco deixe. Mantenham, manter a vossa barriga próxima da coxa. Olhar para os joelhos. Pescoço descontraído. Ombros descontraídos. Mantemos três ciclos respiratórios. Tenta sentir o peso do corpo ao longo dos dois pés, nas duas mãos. Vamos descer. Descemos a bacia. Mantemos o calcanhar no ar. E olha, vamos juntar as mãos, a pontinha das mãos, no chão, de um lado e do outro. Ok? Trabalho aqui de equilíbrio. Tentar manter o peito alinhado, pescoço alinhado. E olha, vamos só balançar um pouco. Como se quisessem torcer as vossas pernas para um lado, pernas para o outro. A imagem só vai ser esta. Um lado e o outro. Deita o ar fora. Tenta manter que o tronco fique alinhado. É a bacia que roda. Os joelhos que rodam. E só mais uma. E agora, mantemos-nos em equilíbrio. Juntamos as mãos e vamos subir devagarinho. O calcanhar mantém-se fora do tapete. Devagar, ao vosso ritmo. Vamos subindo, 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 subindo. E vou ter que ir um pouco cá mais para trás para vocês me conseguirem ver. Agora sim, tenho mesmo cá ficar. Ok. E olha, primeira posição que vamos fazer. Que é que afastem um pouco os pés. Lembram-se dos bindinhos terem que trabalhar. Apoiem bem os dois pés de um lado e do outro. Está bem? E agora, primeira posição. Colocamos a mão na cintura. Inche o peito do ar. Deita o ar fora e projeta o peito ao chão. Agarramos-nos dedos grandes dos pés. Com os dois dedos e o polegar. Os cotovelos para fora. E tenta apenas que o tronco descontraia. Deixa. Mantém a posição. Durante três ciclos respiratórios. Bescoço descontraído. Boca descontraída. Pés bem assentes no chão. Na próxima é a inspiração. Aproxima a mão direita do vosso pulo. No vosso calcanhar à esquerda. Na parte de fora. Braço que está solto. Fecha a mão. E roda uma vez mais. Mantém três ciclos respiratórios. Tenta que o tronco rode bem na direção da coxa. Apoia bem os pés. Ombro descontraído. Enche o peito. Vai ao centro. Ar fora. E vai à perna contrária. Mão sobe. Os dois joelhos não estão bloqueados. Está bem. Mas também não estão dobrados. Vamos tentar mantê-los quase que esticados. Mantém. Três ciclos respiratórios nessa posição. Só me vou aproximar. Sevia. Beijoca. No final dos três ciclos respiratórios. Vem ao centro. Mão à cintura. Enche o peito de ar. E sobe. Mantemos ainda aqui a posição. Mãos. Soltam. Juntamos um pouco mais os pés. E ora. A vossa mão esquerda. Sobe. E alonga. Todos os vossos pés a fazerem força contra o chão. Deixe-se sentir alongamento. Todo esse lado. A mão na direção. Quase que do teto. O ombro sem tensão. Sente bem os dedos. Bindinhos no chão. Inspira. E troca. Á fora. Vai ao outro. Esta mão toda solta. Se quiser, coloque a mão atrás da cintura. Isso. E volta. Agora vamos só uma nova posição de equilíbrio antes de descermos novamente. Vão-vos dar duas opções para quem é inicial. Colocar só o calcanhar próximo. Vamos aproximar para o mover. O calcanhar próximo. Um pouco acima do tornozelo. Segunda opção. Abaixo da linha do joelho. Terceira opção. Podem ficar mesmo abaixo da linha da cintura. Tenta aproximar bem o calcanhar. Faz força contra a parte interna da coxa. Ok? Mantemos nesta posição. Escolham o que melhor se adapta a vocês. E olha. Vamos fazer. O joelho está bem para fora. Faz força com o calcanhar. O joelho afasta. Ao acima, mantém-se alinhada. Vamos manter aqui. Ok. E as mãos neste momento, vamos fazer. Enquanto mantemos equilíbrio. Á fora. Palma da mão para cima. Levanta um pouco o queixo. Inspira. Á fora. Inspira. Sobe. E á fora. Inspira. Projeta um pouco o queixo fora do peito. E á deitar o ar fora. Á para cima. Mantemos aqui cinco ciclos respiratórios. Isso. Os braços a fazerem força. Como se quisessem alongar. Na direção oposta. Junta braços. Soltamos uma perna. E vamos ao lado seguinte. A primeira opção será válida para a segunda perna também. Está bem? Tentamos uma vez mais. Como se o vosso joelho afastasse e a parte interna da coxa ficasse à mostra. Ok? Aproxima bem. Calcanhar contra a perna contrária. Vamos fazer o mesmo. Mas as mãos desta vez fecham. Faz força. Faz mesmo força no punho. Fecha bem a mão com força. Enche o peito todo. E á de fora. Uma vez mais. Enche. Que mais. Vamos lá. Os braços, os pés no chão. Vou virar novamente. Os pés mantêm-se próximos um do outro. Os joelhos mantêm-se próximos. As mãos vão entrelaçar os dedos. Entrelaçamos mesmo. E o dedo indicador fica próximo do outro. Vamos fazer uma mudra, chamada mudra do poder. E o que vamos fazer? Criar raízes com os pés contra o nosso tapete. Inspira, sobe. E ao deitar o ar fora, projeta um pouco o corpo por trás. As mãos na direção do teto. Ligeiramente ponto atrás. O queixo. Projeta. Aperta o abdominal. Glúteo. Calcanhares fortes no chão. Dedos dos pés fortes no chão. O pescoço descontraia. Não cai. Descontraia apenas. E mantém. Vamos manter aqui cinco ciclos respiratórios. Descontraia a boca. Descontraia os ombros. Traz as mãos ao peito. E sem pressa. Vamos descendo novamente. E vamos deitar a barriga para cima no tapete. E eu vou me aproximar que já posso. Ok. Vamos novamente a uma posição mais baixa. E vamos compensar um pouquinho tudo aquilo que nós fizemos. Quero que coloquem os pés bem apoiados no tapete. Ok. Aproximem o glúteo próximo. E colocamos costas no chão. Posição da ponte. As mãos entrelaçam nem mesmo como estavam. Atrás da zona lombar. Os calcanhares vão fazer força contra o chão. E vamos subir a bacia para o teto. Tenham atenção. Quem tem rabo de cavalo ou algo assim como eu. Tirem mesmo o cabelo. Que é para a cabeça apoiar bem no tapete. E não provocar nenhuma tensão adicional na bolsa cervical. Vamos então. Tenta que os joelhos não juntem. Não se afastem. E empurra forte os pés contra o tapete. Mantemos lá em cima. Mantém. E relaxa. Puxa os joelhos. Balança suave. E olha. E olha. Vamos novamente. Vamos fazer uma segunda vez. Está bem? Desta vez a palma das mãos no chão. Viradas para cima. E vamos manter lá em cima. Uma vez mais. Tenta ir onde não foi. Tenta apoiar bem os dois pés. Ok? Apoia bem os dois pés contra o tapete. E mantém a bacia bem alta. Pedrinho, meu amor. Ok. Desce suave. E vamos. Já novamente os joelhos ao peito. Balança um pouco. Um pouco. E olha. Vamos subir os pés. Tenta manter as pernas bem esticadas. Descalcanhar os virados para o teto. Ponta dos dedos para o teto. Ok? E olha. O que vamos fazer é só manter as pernas. Braços. Alto. E roda. Pernas e braços. Pernas e mãos. Roda bem os pés e as mãos no mesmo sentido. Para fora. Para fora. E para dentro. Uma vez mais para fora. E para dentro. Ok. E agora vamos descer. Vamos agarrar o pé por dentro. Com a mão. De um lado e do outro. Os joelhos ficam por fora do corpo. Plante dos pés na mesma fixa para o teto. E o que eu quero que vocês façam. É apenas puxarem os joelhos em direção do chão. Criar espaço na vossa coxa femoral. Criar espaço. Ombros não têm tensão. Tenta manter a bacia no chão. Planta dos pés para o teto. E mantém. Descontrai ombros. Ao deitar o ar fora. Vem puxando. Vem puxando. Insiste um pouco mais. Relaxa. Bem. E os joelhos próximos. E olha da próxima vez. Coloca os pés no chão. E espreguiça. Espreguiça o corpo todo. Espreguiça. 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 E vamos agora manter as mãos e os pés no chão. Terezinha. Tanto tempo. E nestes próximos 3 minutos que nos faltam para a aula terminar. Apesar de muito pouco. Alguém diz até que talvez seja contraproducente. Mas eu acho que é sempre bom nós desligarmos um pouquinho. Quero apenas que vocês fechem os olhos. Descontraiam o vosso corpo. Sintam os vossos pés. Afundar no tapete. As pernas. A coxa. A vossa bacia. Toda a coluna vertebral. Os ossos, os ombros. Os vossos braços. As vossas mãos. A vossa cabeça. E sintam como se o vosso corpo simplesmente se fundisse com o tapete. Ou sem dois. Tentem não pensar em nada. Sentirem apenas o vosso corpo. A energia que flui nele. Tentem sentir neste momento como se o vosso corpo realmente estivesse colado ao tapete. Ou sem um dois em um. Sintam a respiração leve, profunda. A vossa respiração está com outro ar, outra energia. E aos pouquinhos sintam como se vocês sentissem uma nova energia na ponta dos dedos dos vossos pés. Nas vossas pernas. Uma nova energia a subir pela vossa coxa, pelo vosso glúteo, toda a vossa zona lombar, dorsal, cervical, pelos vossos ombros, braços e mãos. Ponta dos dedos das mãos. Sinta uma nova energia na vossa cabeça. E devagarinho, vamos virar pelo lado direito. Deixem-se ficar aí só mais uns segundinhos. Deitados. E sem pressa, voltamos a sentar e ficar. Gostaria, antes de terminar a aula, agradecer estes minutos com vocês. Apesar de eu não vos conseguir ver, espero que tenha começado o dia um pouquinho mais agradável. Um pouquinho não, um montão mais agradável. Obrigada pela vossa companhia. Tenham um ótimo dia. Em meu nome, Isabel Carepa. E em nome do Home's Place, Amoreiras e Geral. Namastê. Um bom dia para vocês e até uma próxima. Tudo a correr bem. Boa quarentena. Fiquem em casa, hidratem-se e comam bem, se é sabor. Um resto de um bom dia. Adeus. Obrigada.